Música Somente a verdade eu devo mandar Vem a meu evangelho em todo lugar E vou pela estrada só anunciando Fazer que Jesus está nos mandando A boa larga, a bíblia nos diz Ele em todo o dia será feliz A boa larga, a bíblia nos diz Ele em todo o dia será feliz O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo São Luca Glória a Vossa Senhor Naquele tempo Jesus propôs essa parábola A uns que confiavam em si mesmos Como se fossem justos Desprezavam os outros Subiram dois homens ao templo para fazer oração Um fariseu e outro publicano O fariseu posto de pé Orava no seu interior desta forma Graças te dou meu Deus Porque não sou como os mais homens Que são ladrões Que são ladrões São injustos Adúlteros Como é também este publicano Jeju duas vezes na semana Pago dízimo de tudo que tenho O publicano pelo contrário Posto lá de longe Não ousava nem ainda Levantar os olhos ao céu Mas batia no peito Dizendo Meu Deus Se propício a mim pecador Eu vos digo Que este voltou justificado Para sua casa E não outro Porque Todo aquele que se exalta Será humilhado E todo aquele que se humilha Será exaltado Palavra da salvação O Evangelho da humildade Parábola Do publicano Do fariseu Fariseu lá na frente do altar Braços abertos Falando alto Ó meu Deus Eu sou santo Ó meu Deus Seu jejum Ó meu Deus Não sou como os outros homens E publicando lá na porta Batendo no peito Meu Deus Tenha piedade de mim Que sou pecador Então vejam A humildade E o orgulho O fariseu gostava de desfilar O fariseu gostava De aparecer em praça pública O fariseu gostava De ser iluminado Por todos os holofotes do mundo O fariseu Jesus Jesus desmascara A hipocrisia deles Desfilar Desfilar Esse é o nosso hobby Aliás foi o primeiro pecado Da humanidade O primeiro pecado no céu O diabo Jesus fala Que era o anjo Mais bonito E mais inteligente Do paraíso Não estava contente Quando Deus mostrou Quando Deus mostrou para os anjos Jesus Cristo Era o encarnado O diabo ficou enciumado Onde se viu Alguém mais alto do que eu Alguém mais importante do que eu A natureza humana ainda Não quis saber Não quis adorar Jesus Cristo O desfile Começou lá no paraíso Satanás O anjo mais inteligente Mais bonito E o nome Lucifer Lucifer Aquele que carrega a luz A luminosidade dele E esse foi precipitado No inferno Com os outros anjos Que queriam também Passarela Passarela Temos na Bíblia também Vários exemplos De passarela Davi e Saúl Depois que Davi matou Golias Todo mundo aclamando Davi Nosso herói Nosso herói Claro Matou aquele gigante E cantavam Saúl matou mil Mas Davi matou dez mil Saúl escutou Que negócio é esse? Davi matou dez mil Saúl matou mil Ficou enciumado Queria matar Davi O salvador de Israel O herói de Israel Queria matar Passarela pra mim Não pra Davi Passarela Conhecemos dois irmãos Santiago e São João Vamos pedir pra Jesus Ou a sua mãe A gente pede um favor Lá no seu reino Um de nós Sente a sua direita E outro A sua esquerda Vejam Dois tronos no céu Jesus no meio E um apóstolo à direita Outro à esquerda Jesus Não, nada disso É o Deus Pai Que sabe Pra quem vai escolher O trono lá no céu Passarela Os discípulos Outro que gostava de passarela Era Judas Judas Quando Jesus falou Se você tiver fé Você pode dizer uma palavra Pra essa montanha Ela se atira ao mar Se tiver fé Diga pra essa moreira Atira-se ao mar E ela se atira ao mar Judas debocha de Jesus Sabemos por volta Mas que milagrinho Mexuruco Onde se viu Milagrinho à toa Inútil Uma montanha Se jogar no mar Uma árvore Se plantar no mar Milagre Mexuruco Pra que isso Ele convidava Jesus Pra fazer milagre Em cidades grandes Vamos fazer milagre Lá em Jerusalém Aquela praça enorme Que tá todo mundo Fazer um milagre Lá Jesus tá morto Lá se possível Isso sim Depois ele passava A sacola naturalmente Judas Queria milagre Em praça pública Desfilar E Jesus Era o showman Que ele é ao lado De Jesus Então vejam Ciúme Passarela Queremos passarela A história do mundo Napoleão Bonaparte Também gostava De passarela Depois das batalhas Entrava solenemente Nas cidades Com seu exército Montado no cavalo branco Célebre cavalo branco De Napoleão Coitado Dos outros cavalos Ele tinha Quase 200 cavalos Não tinha um cavalo Só pras batalhas Mais de 100 batalhas Um cavalo só Tinha Quase 200 cavalos Mas o cavalo preferido É o cavalo branco Pro desfile Entrada Lá na cidade Depois das batalhas E os outros cavalos Que ficassem esperando Pra próxima batalha Vejam Desfile Quando ele foi coroado Imperador Ele fez uma lista Quem é que vai ser digno De me coroar Imperador Pois o nome De vários reis E príncipes Da Europa Não Nenhum é digno De me coroar Imperador Vai ser o Papa Convidou o Papa Para o coroar Imperador Lá em Paris Coitado do Papa Não teve alternativa Teve que sair de Roma Viajar para Paris Para coroar Napoleão O show de Napoleão E na hora da coroação O que aconteceu Quando o Papa pegou a coroa Para colocar na cabeça De Napoleão Napoleão agarrou a coroa Colocou na própria cabeça E falou Esta coroa é minha Fui eu que conquistei Ninguém é digno De colocar na minha cabeça Olha que diz Olha que diz a foro Convida o Papa Lá de Roma Para Paris Depois faz o Papa De palhaço Depois andou Fazendo uns atropelos Lá na França Contra a igreja Foi excomungado Pelo Papa O Papa deu o troco E ele com toda empáfia A excomunhão do Papa Não vai fazer Cair das mãos Dos meus soldados A espada A excomunhão do Papa Não vai fazer A espada Cair das mãos Dos meus soldados E fez Quando ele invadiu A Rússia Era tanto frio Não conhecia Um general russo General inverno Como os historiadores falam General inverno Derrotou Napoleão Aquele frio Aquele frio Aquele frio E aquelas distâncias enormes E os soldados Morriam de frio De fato As espadas Caíram Das mãos Dos soldados 500 mil soldados Foram sepultados Na Rússia O último desfile Da passarela De Napoleão Então veja O orgulho O orgulho Queremos passarela Não teve mais Cavalo branco Não teve mais Nenhum cavalo Nenhum burro Para montar A história De Napoleão Outro que gostava De passarela O rei Luiz XIV Da França Chamado Rei Sol Rei Sol Ele tinha Um manto bonito Cravejado De figuras Do sol Rei Sol O nome que ele deu Para si mesmo E não levantava Da cama De qualquer jeito A corte inteira Centenas e centenas De cortesãos Tinham que participar Da solenidade Do levantamento Do rei Da cama Os cortesãos Vinha em procissão No começo da fila Dois coroinhas Segurando duas relas Depois outro Segurando uma bacia De água Para o rei Lavar o rosto Outro segurando A peruca Outro segurando Calçom do rei Outro segurando Não sei o que Não sei o que E a corte inteira Assistindo Um ato solene Sublime O rei levantando Da cama Que coisa né De tarde A mesma coisa O rei Voltando para a cama A mesma procissão Mesmo desfile Desfile E o rei Luiz XIV Teve um outro desfile O seu inteiro Mas o povo Não gostava do rei Sabia que ele cuidava Só de si mesmo Da sua vaidade Não cuidava do povo Por isso O caixão dele Foi apedrejado Esse último desfile Do rei Luiz XIV Então vejam A vaidade humana Gostamos de desfilar Os fariseus Lá na frente Os fariseus De todo o tempo E colocamos também No desfile Nos recordes Até os bichos Coitados Vejam o livro Dos recordes né Fizeram Uma disputa Uma corrida Aliás Para ver Qual era a pulga Mais ágil A pulga Mais ágil Uma disputa Entre pulgas Ganhou uma pulguinha Que pulou 33 centímetros De altura Olha que coisa Extraordinária né Uma pulga Saltou 33 centímetros De altura Foi parar No livro Dos recordes Depois Fizeram também Um concurso De carabujo Carabujo Mais veloz Ganhou um carabujo Que percorreu 50 metros Numa hora Uma hora Perto da velocidade De Laúz Mais ou menos Ao inverso né Uma hora 50 metros Foi parar No livro Dos recordes Colocamos até Os bichos Coitados No livro Dos recordes Veja a passarela Passarela Para todo mundo Para todo mundo Mas acontece Que Deus também Tem a sua passarela Tem a sua passarela Quem coloca Na passarela São Tomás de Aquino Ele desfila Todos os milagres De Jesus E faz a pergunta Qual o milagre Mais importante De Jesus E fala Todos são Extraordinários Todos mostram A inteligência E o poder de Deus Mas o maior milagre É a Eucaristia Presença de Cristo No meio de nós Esse ganhou Apesar de Santo Tomás Falar Todos são milagres Todos são extraordinários Mas esse maior milagre De Jesus A Eucaristia Depois fala também A respeito da missa Desfila Todas as palavras Pronunciadas No mundo E A palavra Mais importante Pronunciada No mundo É aquela Do padre Na missa Este é meu corpo Este é o cálice Do meu sangue Outro desfile Outra passarela 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 dos milagres De Jesus E a passarela Das palavras Pronunciadas Durante o dia Então veja Gostamos de passarela Mas Deus tem também A sua passarela E merece Essa passarela Nós temos também A nossa passarela Um livro Não o livro Dos recordes Mas que devia estar No livro dos recordes Palavra viva De Deus Por que colocar No livro dos recordes Que ali nós temos 3.300 mensagens Quem fala É todo o céu Todo o paraíso Será que existe Algum livro No mundo Onde Milhões e milhões Estão colocados Naquele livro Será que existe Algum livro No mundo Em que O céu inteiro Fala Os patriarcas Do antigo testamento Os profetas Os apóstolos Do novo testamento Os santos Isso que é passarela Um desfile De todo o paraíso Como Jesus fala Na mensagem Quando Você está Pronunciando Essa palavra O céu inteiro Está aqui presente O céu inteiro Pronuncia As suas palavras Junto comigo Então veja Isso que é passarela Isso que é desfile Isso que merecia Está no livro Dos recordes E nós Qual a passarela Que nós vamos escolher Nós já temos A nossa passarela Deus gosta Deus gosta de humildade Porque humildade Humildade É um ato De adoração Humildade Significa Que a gente Se coloca No lugar Que a gente Merece É o chão E esse é o nosso Último desfile Último desfile É o inteiro Todo mundo vai ter Esse último desfile Ninguém gosta Desse desfile Gosta de outros desfiles Desfile de Napoleão Montado no cavalo branco E outros desfiles Desfile de passarela Passarela do samba Etc Outro Mas esse desfile Ninguém gosta Ninguém fala E é Um desfile Necessário Que ninguém gosta E o desfile Que é lembrado Para nós Do primeiro dia Da quaresma Quando o padre Coloca cinza Na cabeça da gente Lembra-te homem Que és pó E ao pó Voltarás Esse é o nosso lugar Então vamos Com o evangelho de hoje Lembrar um pouquinho Daquilo que nós somos Do lugar Em que nós merecemos Amém Amém